Gilete, Dell Gaming e Mastercard apresentam Ligue News. Se tem CB LOL, tem bastidores aqui no Ligue News. Comigo, Rafa Tomasi, para mostrar aqueles momentos únicos que só nossas lentes são capazes de captar. E olha, a gente até tenta ajudar para a galera por aí não dizer que pegamos no pé dos players, mas há exemplo da semana passada, o Nosferos foi querer brilhar para a nossa câmera e, novamente, foi de base. Lá nos Intrépidos, a galera nomeou o Shini como o especialista em coisas inúteis. Vejamos o porquê. Já o Thay estava de perseguição com a comissão técnica. É simples assim, velho. Se ele analista, porque ele não é bom no jogo, velho. Já falei, velho. Mas depois contornou a situação e deu aquela moral para o maestro. E se for coach também? Se for coach, é. Ah, também, mas ele tem um pouquinho mais de credibilidade, entendeu? Eu tenho? Tenho. Ah, então tá bom. Ele é um cara ruim e teimoso. Ele é um cara que fida e ele fala que o time dele é que está se entronando. E ele seria terrível, velho. Eu fui tentar ajudar ele a jogar, velho. Ele ia encapar assim de uma ordem, velho. Nos guerreiros, a bolha de soninho pegou no greu que o fez recusar até aquele aranzinho com os parça. Quer ir pro stage jogar? Bora. Quer ir pro stage jogar? Quer ir pro stage jogar? Quer ir pro palco jogar? Não. Não, vai ficar dormindo? Ele vai jogar de novo. Depois de ter uma foto publicada pelo Carioca nas redes, o N até tentou se justificar. Mas logo foi acusado pelo Damage de querer farmar uns likes. Ah, mandei pro Carioca, meu esposo. Aí complica. Mandei pro meu brother. Ele pediu, ele pediu pro Carioca postar. Eu pedi. Ele pediu pro Carioca postar. Falei, Carioca, eu vou te mandar pra tu e tu posta lá, viu? Pior que ele pediu. Só pra ele ganhar uns likes. É, só pra ele ganhar uns likes. Aí revelaram que o Damage tem usado e abusado dos aplicativos de relacionamento. Mas o suporte se defendeu. Você acha que eu preciso disso? Tá doido. Não precisa não? Claro que não. É só estralar o dedo? Não, mas também assim, né? Ah, você tá trolando. Mas não precisa ser as coisas não, pai. No Mengão, o X1 entre Ranger e Absolute estava ronfando. Mas quem parecia estar se divertindo mesmo era o Goku. Cara, eu tô levando na calma, velho. Tá ligado? Eu sou sangue frio, tá ligado? É. Correu. É melhor de cinco, todo mundo sabe. A gente tá começando aos pouquinhos, né? Vamos com calma. Depois foram mostrar pro Goku o vídeo de um funcionário da organização flamenguista se chocando com a porta no centro de treinamento. E o meninão caiu na risada. Pra quem acha que nosso trabalho aqui é moleza, o Dudão tem algo a dizer pra vocês. Eu jogo joguinho online. Você grava quem joga joguinho online. Então, tipo assim, a gente tá na pior. É brincar de brincar. É brincar? Você tá brincando com quem brinca. E olha, o Dudz poderia facilmente ganhar um contrato vitalício com qualquer equipe do CBLOL pra sempre presenciarmos cenas como essas. Essa fight dos 17 minutos entre Flamengo e Fúria, turno 2, foi a pior execução que eu já vi na minha vida por parte da Fúria Esports Gaming. Juro por Deus. Eles tinham o Rakan, Thalia e Orne e ninguém acertou um dos kills. Há duas semanas, aqui nos bastidores do CBLOL, Goku se declarou fã do Kami. Você é fã de quem? Brasil. Fã de quem? Você foi do Kami. Dessa vez, o Kami respondeu sobre a admiração que o Goku tem por ele e encheu a bola do meio rubro-negro. Eu adoro o Goku. Eu acho o Goku um jogador excelente, um jogador muito inteligente e eu admiro isso como uma pessoa que joga pensando. Não joga só, joga. Gostei. É mútuo. No Domingão, o Capitão mostrou que nem sempre a gente brilha. Fúria aí, Ked, eu vou de Fúria. Fúria. É. E a Ked vem com tudo pra sua vitória no GG. Pém-cabum. Pém-cabum, vou de cabum. Uma pém que se arruma, que vai conseguir não se encaixar e vai garantindo uma vitória. Redemption e Fla. Aí acho que eu vou arregar, hein, pai? Aí eu vou de Fla. Aí eu vou de Fla. Aí eu vou de Fla. E o time da Redemption vem com tudo pra levar não só o inibidor, maquiçá o jogo. O último jogo é NTZ e Prod. Eu botei NTZ no Law Sports, agora eu vou botar PRG no seu. A Prod vem com tudo pra garantir a vitória no Semelon. Tá tudo resolvido. Na Fúria, se tem algo que não falta pro Damage é sinceridade. Saber que eu era monotáculo? Não era? Era. E se era bom? Não. Aí depois, o N revelou que o Damage, além de viver uma má fase, ainda tem um chantageado. O Damage aqui tava com mil pontos, já tá com 800, tropando tudo, só perde. Me chamando pra Du ainda. Uma má fase. Falando pra eu carregar ele. Me chantageando ainda pra... Tipo assim, não lembro o que eu fiz, mas ele tava me chantageando pra Edu. Ah, lembrei, eu tava sem dinheiro. É apesar que alguém pagasse meu Uber. Aí ele só falou que pagava meu Uber só se fosse Du com ele. Realmente não tá fácil pra ninguém, hein, Damage? Meu Yas é bom. Scrap Du, o técnico da Fúria, mandou a Tru da Tru. Quando um jogador fala, eu sou bom de Yas, pô, acabou. Acabou, né? Não pode ser. Eu nem sei pro player. Esse jogador não merece continuar jogando. Que rajada, não? Já na Prodigy, FNB deu aquela dica rai-elo pra melhorar a gameplay, mas o Yamp acabou roubando a cena. Só vai pra frente, só. Você acha que os coreanos ficam bons como? Eles só vão pra frente, pô. Aí eles aprendem. Ah, nesse momento eu não posso ir pra frente. Mas aí ele vai aprendendo, tá ligado? Você nunca corre pra trás, você só anda pra frente. Viu? Na INTZ, o Redbert mostrava todo o seu apreço pela psicóloga da equipe, Natalia Zakowski. Mas o Thai parece não ter concordado em nada com o exemplo de gentileza citado pelo suporte. Ela me dá carona pra casa, quase ser mãe. Ela me dá carona toda vez que ela vai pra dia. Pô, carona sim, então eu vou comprar um carro, vou ficar andando com o Redbert e eu vou falar que sou pai também, pô. Bom, o CBLOL continua pegando fogo. A Cade teve sua sequência de vitórias interrompida pela INTZ, mas segue liderando o CBLOL acompanhada de perto pelo Flamengo. Já a Redemption, INTZ e Kabum somaram um ponto a mais, mas ainda figuram na parte de baixo da tabela. Eu me despeço por aqui deixando pra vocês o comovente e breve desabafo do Eni. Eu fui olhar os top 1 do mundo. Coreia, top laner. Europa, top laner. Aí eu fui olhar meus top laner, os caras estão master. Como é que é? Porque vocês são perré. Carreguei 10 anos seguidos, eu mostro o histórico se quiser. E ele tá falando que é perreco. Meus top laner não conseguem nem pegar charge. Posso falar? Inaceitável. A gente pôs inaceitável, pra qualquer player do CBLOL não tem. Um grande beijo e lavem as mãos. Tá bom o que? Fala aí galera, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Valeu.